Estamos a entrar na fase decisiva do Campeonato Nacional de Rallies. Em estúdio temos como convidado o piloto Miguel Barbosa. Muito obrigada por estares neste Autoclube Jornal. Depois de muitos anos de sucesso no todo o terreno, o que é que o levou a entrar nos rallies? Olá, obrigado eu por estar aqui, é um prazer. É um novo desafio. Acho que ao longo da minha carreira sempre procurei desafios interessantes. Interessantes em termos competitivos e também interessante para os patrocinadores. E portanto, a nossa escolha de programa desportivo é sempre feita nesse sentido. É verdade que grande parte da nossa carreira foi feita no todo o terreno, onde conquistámos sete títulos nacionais e portanto é um marco. Mas sentimos que era a altura de partirmos para um novo desafio. Já fomos campeões nacionais de velocidade, já fomos campeões nacionais de todo o terreno e ficava a faltar os rallies. E portanto, é um desafio que propus aos meus patrocinadores. O campeonato nacional de rallies, a par com o campeonato nacional de todo o terreno, é um campeonato muito forte em termos quantitativos e qualitativos. Uma das grandes paixões do povo português é os rallies. E temos o melhor rally do campeonato do mundo, portanto é um privilégio termos isso. E portanto, achámos que era a altura, exatamente, o Vodafone Rally de Portugal, achámos que era a altura de apostar nesta modalidade, era algo que eu já vinha a pensar há algum tempo, reunimos as condições e decidimos avançar, obviamente, com o acordo dos nossos patrocinadores. E tem sido um grande desafio, mas está a ser bastante interessante. Que balanço é que faz? Até agora, ainda falta esta fase decisiva, como acabamos também de explicar. Um balanço positivo, por um lado, porque acho que estamos muito melhores do que o ano passado. A nossa performance tem sido muito melhor em todos os rallies. Seguramente na terra estamos mais confortáveis, no asfalto nem por isso. Apesar de eu achar que estamos melhor em termos de performance e estamos mais perto dos nossos adversários, as provas não nos têm corrido da forma que eu gostava, sobretudo no resultado final, mas também já estava a contar com isso, porque é normal nesta fase de adaptação, enquanto estou a puxar um bocado mais, que os erros vão surgindo. E temos furado, temos dado um toque aqui e ali, e isso tem condicionado resultados no final. E, portanto, por esse aspecto, os resultados finais não têm sido tão positivos como nós gostaríamos. Exatamente, pegando nas palavras que nos acabou de explicar, a temporada, como nos disse, não arrancou exatamente a forma como esperava, mas agora as coisas estão mais encaminhadas. Sim, agora os resultados têm vindo. No Vidreiro já tivemos uma excelente prova e agora, na Madeira, confirmámos a evolução que temos tido no asfalto. Vencemos a nossa primeira prova do Nacional de Rallys. Era esse um dos nossos grandes objetivos, portanto estamos bastante satisfeitos. Agora é continuar a fazer o trabalho que temos vindo a fazer. Nunca esperei que a primeira prova que ganhasse fosse em asfalto, que é onde eu tenho maiores dificuldades, mas temos trabalhado bastante, a equipa tem trabalhado bastante e, portanto, estamos satisfeitos. Alcançámos um dos nossos primeiros objetivos, agora é continuar a trabalhar para virem mais vitórias. O que é que gosta, particularmente, neste caso, do Campeonato Nacional de Rallys? Eu sou fã de terra, portanto, provas de terra, para mim, é onde eu me sinto bem. Porquê? Porque acho que tem um gozo diferente das provas de asfalto, não só para quem guia, que acho que é um desafio superior e dá um gozo especial, mas eu também sempre fui um piloto que os anos todos de terreno sempre gostei bastante que ia na terra e acho que em termos de espectacularidade, quer em termos de imagem, de boneco de televisão e para o próprio público, é muito superior. E, portanto, acho que, e veja-se que a maior parte das grandes provas do Campeonato do Mundo de Rallys são em terra e, portanto... Para quem está a conduzir, qual é o gozo? O que me estava aqui agora a explicar? O gozo é desafiar os limites. A grande diferença daquilo que eu vim habituado é que nos rallys conhecemos os troços, apesar de serem mais curtos, conhecemos os troços e, curva a curva, temos notas. Portanto, é o máximo dos máximos que podemos dar. No todo-terreno há sempre uma margem porque estamos no desconhecido e, portanto, é negociar ali a velocidade face aos obstáculos e tudo, mas também é um bom desafio. Os rallies têm vantagem ou têm tido aliciante, obviamente é uma modalidade nova, portanto é um desafio novo e estou bastante motivado com isso e os carros também são espetaculares. Esta nova geração de carros R5 são, de facto, carros fabulosos e, portanto, dão um gozo de guiar bastante grande. O Miguel é piloto já há muitos anos. Que diferenças é que sentiu nestes novos carros? Para além de ser, uma prova diferente, não é? Sim, tem a ver que vinha habituado de um carro com mais de duas toneladas, que era o meu Mitsubishi, e agora tenho o Skoda, que é um carro que corre atualmente, é um carro que pesa mil e poucos quilos. É um carro que tem um custo de suspensão fantástico, até mais do que eu tinha no todo-terreno. Muito mais ágil, mais veloz, mas pronto, é diferente. Obviamente que no todo-terreno conseguimos passar por obstáculos que o carro de ralias não passamos. Mas eu acho que é toda uma nova modalidade, especiais mais curtas, mais intensas, tudo isso é diferente e eu acho que mudar de modalidade também foi importante, porque já estava há muito tempo no todo-terreno e, por vezes, algumas mudanças são positivas. Como é que tem sido, então, correr neste seu novo automóvel? Tem sido muito bom, eu tive a sorte e também acho que foi bem escolhido a parceria que tenho com a Skoda. O Skoda é um carro que é o carro campeão do mundo, portanto é um carro vencedor, e é um carro que eu criei empatia e acho que é importante um piloto quando cria empatia com um carro, porque há carros mais fáceis de guiar, outros carros mais fáceis de guiar. Eu acho que é um carro de elevada qualidade, de construção, é um carro que nasceu muito bem e para mim é um carro que é fácil de guiar, é um carro, porque há carros difíceis que vamos a lutar enquanto estamos a guiar. O Skoda não, o Skoda é um carro que reage bem, é um carro que nos adaptamos facilmente, é um carro que quase que eu diria que nos ajuda e, portanto, é um carro muito fiável, que é importante nas corridas, obviamente. E dá-lhe certamente outra segurança quando está em terra. Sim, obviamente, e tem sido um bom parceiro. Relativamente à equipa, neste caso ao seu copiloto, ao Miguel Ramalho, com quem já faz equipa há mais de uma década, é essencial esta relação do piloto com o navegador, até para os resultados aparecerem? Sim, é fundamental, porque é uma relação de confiança, temos de ter perfeita confiança na pessoa que temos ao nosso lado. Tem que haver também, a meu ver, e sobretudo nas provas de todo o terreno, ainda era mais importante, porque passamos muito tempo juntos, dentro do carro, agora no caso dos rallies, os reconhecimentos, portanto, tem que haver uma empatia e temos que, eu acho que tem que conjugar os fatios, costuma-se dizer que é como um casamento, porque passamos muito tempo juntos. Tem sido um casamento longo. Tem sido um casamento longo, portanto, este é um casamento de sucesso. E acho que temos que nos dar bem com a pessoa, não é só ser um bom profissional, por vezes pode ser um bom profissional, mas não criámos uma empatia, e não é o caso, que o Miguel funciona na perfeição, o Miguel tem muita experiência, já foi campeão do mundo de rallies, por exemplo, e, portanto, tem sido uma peça fundamental ao longo da minha carreira, quer no todo o terreno, quer agora nos rallies. Portanto, está sempre confiante ao ter um navegador como o Miguel Ramalho ao seu lado. Sim, sem dúvida, é uma mais-valia, faz parte da mobilidade da casa, como costumo dizer, e, além da relação profissional, hoje em dia temos uma relação de amizade que já supera a relação profissional, e isso também é importante, porque há momentos bons, há momentos menos bons, e também é bom para nos apoiarmos mutuamente. Igor Barbosa, muitíssimo obrigada por esta entrevista aqui no Auto Clube Jornal. Obrigado, Igor. Obrigada, Anás. Obrigado, Anás. Obrigado.